Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e na videoaula de hoje nós vamos ver como podemos fazer um enfeite de porta, ou berço, ou parede. Cada cliente pede para uma finalidade. Normalmente, eu faço para enfeite de porta, tá? E faço ele espelhado, com espelho ou sem espelho. E vocês vão começar aí a acompanhar a videoaula, o passo a passo, dessa produção que é para um cliente. E vai ser todo espelhado. Então, já vai deixando o seu like aí na nossa videoaula, deixe os seus comentários, ok? E se inscreva no canal, se você não é inscrito, porque o nosso canal tem vídeo quase todo dia, sempre com dicas maravilhosas. Então, se vocês gostam aqui do conteúdo do nosso canal, deixe o like de vocês, porque isso é muito importante. E o YouTube entende que o nosso conteúdo, ele é um conteúdo bom e informativo, ok? Então, já agradeço aí o like de vocês e vamos aqui começar a nossa videoaula. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, esse aqui vai ser espelhado. Eu vou mostrar para vocês como eu faço a marcação, para poder mandar para a vidraçaria, para que eles possam cortar o espelho do tamanho que eu preciso. Eu mando para a vidraçaria, eles cortam o espelho e eles mesmo colam, tá? Então, esse espelho já vem colado para mim. Eu vou mandar todas as cinco peças desse jeito e tudo marcado. E vai ficar, depois de pronto, mais ou menos como esse aí da foto, vocês estão vendo? Um é dourado, espelhado, e o outro é branco, sem ser espelhado. Então, tem esses dois modelos, porém, o cliente escolheu esse aqui, sendo espelhado na cor rosa BB, com o meio e os outros detalhes em branco. Então, vai ficar bem bonito, muito delicado. Então, vamos lá. Ao redor, aqui, eu faço esse detalhe de fora a fora com meia pérola número oito. Então, o espelho, ele tem que ser até aqui, olha, no máximo. Desse jeito, vocês estão vendo? Por quê? O espelho, ele vai parar aqui, depois que eu tiver pintado aí toda essa peça, eu vou vir colando essas meias pérolas aqui. Então, o espelho, ele não pode avançar daqui pra cá, né? Então, o que que eu faço? Eu faço um risco, assim, ó, de fora a fora, e eu mando pra vidraçaria desse jeito, já riscado todas as peças. Por quê? Lá, eles vão medir aqui o diâmetro, que vai dar certinho, pra ficar do tamanho que eu preciso. Então, aqui, o risco fica um pouquinho torto, mas é só pra eles terem uma noção do que eu preciso, tá? A partir daí, eles vão cortar bem redondinho e bonitinho, vocês vão ver. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Mas é interessante mostrar esse passo a passo, pra que vocês possam ver desde o início como tudo acontece. Olha, vocês estão vendo? Eu faço esse risco, porque eu sei que o espaço que tá sobrando aqui vai dar tranquilamente pra colocar as meias pérolas. E o espelho não vai me atrapalhar em nada. Então, eu preciso fazer isso em todas as peças. Depois que elas chegarem, eu vou proteger esse espelho, eu vou precisar lixar toda essa peça aqui dos dois lados pra tirar esses queimados aqui do corte a laser, vocês estão vendo? Tem que lixar tudo isso aqui, tem que lixar essas peças também, enfim, tudo isso aqui tem que ser bem lixadinho. Estou terminando de riscar aqui o último, a última peça, como vocês podem ver, já risquei aquelas outras quatro e acabei de riscar aqui. O risco fica levemente torto, mas não tem problema. Lá, eles vão cortar o vidro certinho, o vidro não, perdão, o espelho certinho. Isso aqui é só pra eles terem uma base de onde eles não podem ultrapassar com o espelho, vocês estão vendo? Agora, me fala, pessoal, preciso que vocês comentem aí. Vocês querem ver o passo a passo desse enfeite de porta? Se vocês quiserem, comenta aí, por favor, nos comentários, para que eu possa saber que realmente essa vai ser uma videoaula que vocês querem assistir. Se vocês quiserem, eu vou mostrar o passo a passo, vou mostrar quando vier da vidraçaria, vou passar pra vocês quanto que a vidraçaria me cobrou pra colocar esses espelhos, vou mostrar a pintura e toda a decoração. Mas pra isso, eu preciso saber se vocês querem esse tipo de videoaula, então é importantíssimo que vocês deixem aí nos comentários se vocês querem ou não, ok? Hoje eu vou estar mandando pra vidraçaria, pra eles cortarem o espelho e colar, e assim que retornar, daqui uns dois, três dias, a vidraçaria, ela me entrega. Então, se vocês quiserem a videoaula, o passo a passo, aí eu vou estar olhando os comentários de vocês, e se eu ver que realmente é um conteúdo que vocês querem assistir, eu vou sim gravar a videoaula com a maior alegria do passo a passo, tá? Então, eu vou ficar de olho aí nos comentários de vocês, pra ver o que vocês querem ou não, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, um beijo grande pra todos vocês, até a próxima videoaula, pessoal. Tchau!